Eu não estou fazendo The Drowsy Chaperone, eu estou fazendo A Madrinha Embriagada, que estreou no teatro São Pedro em 1928, numa adaptação de João Canarinho, que achou por bem traduzir Chaperone por Madrinha, ainda que não seja Madrinha, que seja uma Dama de Companhia, porque ele achou que A Dama de Companhia Embriagada seria um título longo demais. Aqui no Brasil, traduzido e dirigido pelo Miguel Falabella, o musical foi inteiramente subvertido, o que era para ser uma homenagem à Broadway se transformou numa homenagem à Barra Funda. Eu tive que, na adaptação, criar toda uma mitologia nossa, porque na peça há uma mitologia americana, ele brinca com os arquétipos do teatro musical. O Falabella diz que está perdido a paciência com a presença estrangeira no teatro brasileiro, e especialmente no teatro musical brasileiro. Ao longo da última década, da grande explosão de teatro musical, realmente toda a equipe de produção vinha de fora e colocava no palco uma franquia do que já vinha de fora, só com alguns atores brasileiros. Os americanos têm isso, eles têm uma receita mesmo, eles têm a canção das 10 horas. Tem que ter uma canção para botar o teatro abaixo, que é para dar aquele up antes, para acordar e aguentar até o fim. Eles têm uma capacidade maior do que nós de observação, eles ficam mais tempo sentados. Eles têm mais, essa parte técnica deles é mais desenvolvida. Agora a gente está aprendendo, né? E a gente está formando. O problema é que o teatro no Brasil, ele nunca consegue, ele vem, 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 de repente. Descamba, porque como a nossa história econômica é uma montanha russa desgovernada, sempre um país de alucinados, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então economicamente o país cai e o teatro se despenca. Aí você fica uma década sem ter uma produção cultural efetivamente importante. Você não consegue criar uma economia teatral. As previsões são 11 meses de espetáculo em cartaz, sendo 8 espetáculos por semana. Ou seja, em princípio vai dar para todo mundo assistir em algum momento e vai trazer, digamos, o gênero musical, vai abrir o gênero musical para um público mais amplo que não tem acesso, inclusive aos espetáculos musicais que hoje em dia estão em cartaz e que tem preços bastante salgados aqui em São Paulo. Oferecer um espetáculo dessas proporções, com esses talentos, de graça para a população durante um ano é único, é único no mundo, né? E isso sim é formação de Platã. Falei mais que a Mulher da Cobra, né? Em clima de férias de meio de ano, o FolhaCóptero convida você a saber quais são os países preferidos pelos brasileiros em suas viagens internacionais. O céu de brigadeiro, aberto pelo aumento do emprego e da renda e do salário real, permitiu que o número de saídas de turistas ao exterior decolasse dos 3,5 milhões estimados em 2005 para mais de 7 milhões em 2011. Veja no Mapa Mundi quais foram os destinos preferidos pelos brasileiros. Quanto maior a bolha, maior foi o número de viagens registradas. O grande campeão na preferência dos turistas são os Estados Unidos. Em segundo lugar, vem a Argentina. E em terceiro, mas com um volume muito menor, o Uruguai. Integrante do ranking dos 10 mais, o Chile ficou em sétimo lugar. Todas as outras seis colocações entre as dez primeiras são países europeus. França, Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália e Alemanha. No caminho para o Oriente, o destaque é Israel, que está na 28ª posição nesse ranking. Já no continente africano, a África do Sul aparece na 21ª colocação. Completando a volta ao mundo, vemos que muitos brasileiros também foram conhecer a Ásia e Oceania. Bom para quem viaja, não tão bom para as contas do país. De janeiro a abril deste ano, os brasileiros deixaram no exterior mais de 8 bilhões de dólares. Muito mais do que os 2,5 bilhões de dólares que os estrangeiros gastaram no Brasil. Um déficit de 5,6 bilhões de dólares em apenas quatro meses.